Eu acho que um grande goleiro nós temos, né? Acho que o Richard já demonstrou que é um excelente goleiro, excelente caráter, um líder do grupo, né? Então a gente já começa com um bom goleiro, um excelente goleiro que é o Richard, né? Alguém perguntou sobre goleiro e você falou assim, a gente tem um grande goleiro que é o Richard. Pelo momento que você falou, isso significa que o João Ricardo não permanece? Já há alguma definição? Não, eu falei com relação ao Richard, porque ele é um jogador que tem contrato conosco, né? Então, todos os jogadores que tem contrato conosco, a gente tem sempre que enaltecê-los. Já a questão do João Ricardo, a gente sabe que é um patamar de salário elevado, onde o contrato se encerrou. Então, por isso que eu não comentei aqui sobre o João Ricardo, porque o contrato dele está se encerrando. Já o Richard tem contrato com a gente, né? Por isso que foi o meu comentário. Sobre saída de jogadores, tem um momento aí que ele fala sobre goleiro, né? Quando é perguntado sobre alguns jogadores. E aí ele fala que goleiro, estamos tranquilos, porque o Richard é um baita goleiro. E aí depois ele meio que se justifica, quando é perguntado pelo... Não sei quem perguntou, pelo jornalista. Beleza, tu falou isso, mas é porque o João Ricardo vai sair? E aí depois, não, é porque o João Ricardo é um desses aí, que o contrato já acabou. Mas acho que está claro, né? Não precisa explicar muito. O João Ricardo não fica no Ceará. Isso é claro. Isso é uma questão... Seria muito surpreendente ele ficar no Ceará. E eu acho que a própria diretoria tem consciência disso. Que é a confiança no Richard, goleiro Richard, para o ano de 2023. Exato. Acho que é meio difícil. E aí a situação da OBC também é como você disse, né? A gente acaba... Eu estou falando da primeira impressão da entrevista, mas eu entendo o contexto, que é muito difícil para a OBC, é muito difícil para qualquer pessoa trabalhar nessa realidade, que não é só a realidade do rebaixamento, é a realidade do ambiente causado pela presença... Eu vou usar a palavra tóxica, mas não é tóxica no sentido da pessoa ser tóxica, mas tóxica da forma como está sendo conduzida a realidade do nosso clube. Eu acho que é muito mais danoso hoje do que o rebaixamento, é a presença de alguém que não respeita o cargo de presidente do clube. Isso é pior do que o rebaixamento para a Série B, porque ele fere as expectativas do torcedor, ele atrapalha nos processos internos, ele não respeita a liturgia do cargo diante da imprensa. Então, ele está atrapalhando em diversos fragmentos diferentes o número de sócios torcedores caindo vertiginosamente, a falta de credibilidade do Ceará ao torcedor aumenta a cada dia que o Robson passa como presidente do Ceará, e, principal, pelo comportamento ridículo dele nesses últimos meses. Então, tudo isso é um impacto que é danoso para o futuro do Ceará, mais do que qualquer outra coisa, mais do que o, sei lá, o ABC não está 100% pronto para ser diretor de futebol, e eu não vejo problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum o ABC não ter sido diretor de futebol e ter se tornar diretor de futebol. Estudou, aprendeu, estava dentro do clube. Não tem que ser o diretor de futebol, tem que ter experiência de diretor de futebol. Como assim? Como assim? Que história é essa, rapaz? Ele tem que estar preparado para ser um gestor e não necessariamente ter sido diretor de futebol de outro canto para ser diretor de futebol do Ceará. Assim como um presidente de um clube, como o Robson, não é insubstituível, não existe diretor de futebol insubstituível. Nenhuma área é insubstituível. E aí não existe essa história de que ah, mas ele não era diretor de futebol. E daí? Qual o problema? Vou dar um exemplo do rival. O diretor de futebol deles era gestor da área de e-sportes. Videogame do Fortaleza. E se tornou diretor de futebol. Se fosse no Ceará, estava todo mundo surtado. É como se o Thiago Matapato tivesse se tornado diretor de futebol do Ceará. E lá deu certo. Então assim, o ABC se preparou para assumir o cargo, já é da área, conhece jogadores, conhece o ambiente esportivo, o ambiente de competitividade. Ele estava no futsal, conquistou vários títulos por lá. Então ele passou por um aprendizado, sim, de formação de elenco, tratações, dessa vivência dentro do ambiente investiário, da vivência do clube. Agora, ele não está totalmente pronto. E é normal que não esteja. mas o que causa, e aí eu venho falar aqui, de impacto de primeira impressão, que para mim, não foi lá grande coisa, só isso. Agora, o que para mim, traz o incômodo maior, é a não presença do Robinson, é a não, não é a presença de, nossa, eu espero que ele fale coisas bonitas. Não, eu só espero que ele respeite, o papel que ele tem, que lhe é cabido, de ser presidente do clube. Porque se afugentar, se esconder, isso desmoraliza a nossa instituição, cara. Isso humilha o Cearapo, nosso próprio presidente, humilha a nossa própria instituição. A gente está sendo humilhado pelo Robinson. Então é muito difícil, cara. A gente vir toda a vida aqui, fazer live, reclamar que a gente não tem presidente, reclamar que o cara não respeita o clube. O próprio presidente não respeita a instituição. É muito chato isso, cara. Isso é ridículo, isso é feio demais, cara, para a nossa história. Eu nunca vou esquecer disso, cara. Eu nunca vou esquecer desse papel ridículo, desse presidente atual, entendeu? Que eu espero, honestamente, que o dia que ele sair, que eu espero que não demore até o final do cargo dele, se ele tiver um chá de consciência mínimo, a gente consiga aprender com esse exemplo feio dele, dessas atitudes vergonhosas que ele está tendo, de que isso não pode acontecer mais no Ceará. O Ceará é grande demais para um sujeito que faz o que o Robinson está fazendo. É muito desrespeito ao clube. Muito, muito, muito. Então, o ABC, qualquer pessoa que vai trabalhar no clube, vai estar sendo atrapalhado pela figura do Robinson, com toda certeza, Douglas. O futuro é muito preocupante, mas pelo menos a gente viu coragem no ABC, viu energia de querer buscar, porque é um torcedor do Ceará, e eu gosto disso. Eu queria saber de você, o que que levou você a chegar e assumir agora essa diretoria de futebol da equipe do Ceará? Com relação à minha vinda para essa função hoje, que é muito importante dentro do clube, uma das funções mais importantes, que é a montagem do futebol, que o clube vive do futebol, por isso que a gente tem o nosso torcedor apaixonado, a gente sempre está voltado para o futebol. E assim, a minha vinda para cá foi assim, eu há muito tempo procuro ajudar de alguma maneira o Ceará, certo? Então, eu como formação de educador físico, a gente trabalhou muito tempo na área, jogamos em categoria de base, procurei estudar, para poder na hora que chegasse um momento, uma oportunidade, eu estar preparado. Fui fazer o curso de gestão de futebol pela CBF Academy, terminei o curso de gestão de futebol pela CBF Academy, posteriormente, tentando ajudar sempre, aí a gente entrou no conselho, então, a gente, às vezes, era chamado para algumas reuniões, a gente dava a nossa opinião, mesmo que fosse, não fosse decisiva, mas a gente opinava. Aí, diante disso, eu procurei me especializar ainda mais, fui fazer o curso de executivo de futebol pela CBF Academy, todos com chancela da CBF. Então, diante desses cursos que eu fiz, apesar de nunca ter, trabalhado na área, mas a gente sabe que essa função é uma função estatutária, onde não tem remuneração. Então, a gente tem que buscar profissionais qualificados, onde possam ajudar a gente a construir esse trabalho, foi assim que eu fui buscar o Juliano, com as pesquisas. Então, diante, eu acho que diante dessas minhas características que eu tenho, foi aonde chegaram a essa conclusão que eu poderia ser o nome para assumir essa função. e o principal é o tempo. Porque, graças a Deus, na minha vida financeira já um pouco resolvida, a gente consegue trabalhar à distância, diante das minhas empresas, eu consigo trabalhar à distância, então eu tenho tempo full time para estar aqui dentro do Ceará trabalhando. Isso não vai faltar. Vontade, dedicação e tempo aqui pode ter certeza que não vai faltar. se eu falo direcionado aqui a toda a torcida alvinegra. Você acabou de assistir um corte aqui do BPR, da nossa live de ontem. Fica ligado que eu não sei o que era para falar, mas o Logan disse que era para curtir, deixar o like e compartilhar. Eu acho que é isso. E aí E aí